E a gente começa esta edição do Brasil em Dia informando que na tarde desta sexta-feira o presidente Lula vetou trechos do projeto que estipulava um marco temporal para a demarcação de terras indígenas. O dia 5 de outubro de 1988 data da promulgação da Constituição Federal. Segundo o governo, o veto segue entendimento do Supremo Tribunal Federal, que recentemente considerou essa limitação de tempo inconstitucional. Agora os vetos serão analisados pelo Congresso Nacional. Com o veto parcial do presidente Lula, prevalece o entendimento de que não há uma data limite de ocupação para a demarcação de terras indígenas. Segundo a tese do marco temporal, só poderiam ser demarcadas terras ocupadas pelos povos originários no dia 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição Federal. Em setembro deste ano, o Supremo Tribunal Federal já havia considerado essa tese inconstitucional. O importante é que nós podemos considerar uma grande vitória os vetos aqui apresentados pelo presidente. de reafirmar a decisão do Supremo Tribunal Federal, de garantir essa coerência do governo com a agenda indígena, com a agenda ambiental, com a agenda internacional e vetar o marco temporal. Vamos seguir nessa articulação, promovendo os diálogos necessários com o Congresso Nacional para que todos esses vetos apresentados possam estar garantidos. Os indígenas são contra o marco temporal. Eles alegam que muitas comunidades são nômades e outras foram retiradas de suas terras durante a ditadura militar. O presidente Lula sancionou outros trechos da proposta que definem regras para a demarcação de terras indígenas. Esses artigos são importantes, por exemplo, contribuições do Congresso Nacional que reforçam a transparência de todo o processo de estudo, de declaração, de demarcação, que reforçam a participação efetiva dos estados e municípios ao longo de todo o processo, que regulamentam o acesso à área indígena, à terra indígena, de servidores que estão prestando serviços importantes para essa população e também o início do artigo que valida a importância de atividades econômicas produtivas na terra indígena, desenvolvidas pela comunidade indígena, a possibilidade dessa realização. Os vetos feitos pelo presidente Lula seguem agora para análise do Congresso Nacional. Vamos trabalhar, obviamente, nesse diálogo para que os vetos, que são vetos que são coerentes com a Constituição, coerentes com a política indígena estabelecida pela nossa Constituição de 88, sejam mantidos pelo Congresso Nacional.